Eu amo testar novidades e esse lápis retrato para lábios da Avon me deixou muito curiosa, então vamos testar juntas? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar esse lápis retrato para lábios, como eu falei no começo do vídeo. Esse lápis quem me enviou foi a Cintia. A Cintia é uma parcerona aqui do canal, me enviou muitos produtos da Avon. Então agora eu tenho novidades para trazer para vocês e resenha e vou testando o produto e compartilhando a minha opinião aqui com vocês. Se você não conferiu os meus recebidos da Avon, eu vou deixar aqui no card a caixinha onde tem vários produtinhos, ela me mandou maquiagem, produtinhos de pele. Então corre lá nesse vídeo para você conferir. E eu fiquei de trazer resenha de todos eles. Eu vou começar por esse lápis que eu fiquei muito curiosa, porque eu não tinha visto esse lápis no catálogo e achei a cor maravilhosa. Inclusive o nome é vermelhão. Eu amo batom vermelho e a proposta desse lápis é para você contornar os lábios. Mas hoje eu vou tentar preencher os lábios também, porque eu achei a cor tão linda que eu não vou resistir de passar só no contorno aqui não. Não sei se vai dar certo, então vamos tentar. Primeira coisa, eu queria falar sobre a embalagem, que é muito linda. É uma embalagem parecendo uma caneta. Ela tem até como se fosse uma molinha aqui dentro, um detalhe muito lindo, transparente. O que é bem interessante, porque se você tem lápis de olhos colorido, não tem como confundir. Porque ele é transparente e também vem escrito aqui que é um lápis retrátil para lábios. É da linha Colortrend. Essa é uma linha que eu gosto bastante, porque é uma linha que tem diversos produtos de maquiagem. Já estou aqui com o meu espelhinho na mão e eu comprei especialmente para essas resenhas aqui que a gente vai fazer. Então vamos lá começar a usar aqui o nosso retrátil. Então olha, ele vai subindo aqui, mas não é ideal você fazer isso, porque ele pode quebrar. Mas vamos ver, tem muito produto aqui, gente. Quanto mais eu estou subindo, eu nem vou subir tudo, porque eu tenho medo. Mas olha quanto produtinho já subiu e ainda tem muito produto aí dentro. Eu não sei se dá para vocês verem. Então vamos voltar aqui o nosso lápis, porque a gente não quer que ele se quebre, não é verdade? Olha, então muita concentração nesse momento. Eu vou aplicar aqui ao redor dos lábios. Daí uma dica, se você quer deixar os seus lábios maiores, você pode passar ele um pouco para fora. Então você não passa exatamente na linha dos seus lábios. Eu nem comecei a usar o produto, eu já estou apaixonada, porque ele desliza muito fácil. Não é um produto seco. Eu já usei lápis para contornar os meus lábios e é muito seco. E aí era até ruim de aplicar. Esse aqui não, ele desliza muito fácil. Está dando para ver aí no vídeo, né? Outra coisa que eu gostei muito é a pigmentação. Ele é um tom vermelho muito bonito e exatamente como está aqui na bala. Alguns produtos também a gente olha e aqui ele é uma cor. E aí quando você passa, fica mais clarinho. Então isso quer dizer a pigmentação do produto. E esse aqui não, ele super pigmenta. Gente, é muito bom esse produto, hein? Estou gostando. Já fiz o contorno da minha boca. Eu achei muito fácil de aplicar, muito cremosinho. Mas sem ficar aquela coisa mole para passar. Ele é na medida. Ele é um cremoso na medida, fácil de você aplicar realmente. Aí é legal também que o batom seja da cor bem próxima do seu lápis. Tem pessoas que gostam de colocar mais colorido assim. E eu já acho interessante usar o mesmo tom. E daí o que eu vou fazer agora? Na parte de baixo, eu vou preencher com esse lápis retrato. E na parte de cima, eu vou usar um batom vermelho. E olha que lindo que ficou. A cor ficou muito próxima. Essa cor de batom que eu coloquei. Nem dá para ver o que é lápis e o que é batom. Mas a minha boca ficou bem contornada. Então para você que tem dificuldade na hora de passar batom. De deixar sua boca marcadinha. Você pode usar o lápis retrato primeiro. E depois você só vem preenchendo. Economiza até no batom, hein? Agora embaixo, eu vou preencher com esse lápis aqui. E vamos ver se vai dar certo. E aí, o que vocês acharam? Lindo também, né gente? Que cor maravilhosa. Olha, nossa, é um vermelho bem vivo, né? Vibrante. Eu gosto muito desse tom de vermelho. Não sei se vocês gostam. Eu uso super como batom. Eu nem vou usar ele só como contorno, não. Eu vou usar como batom mesmo. Vocês viram que ele deslizou muito fácil. Não fica seco. Eu vou pegar até um papelzinho para a gente ver transferência como que é. Olha, eu estou aqui com o papel. E eu vou colocar assim, só para a gente testar a transferência nessa parte de baixo. Ele transferiu muito pouco, mas é muito confortável. Parece que eu não estou usando nada. Não fica aquela boca seca. Por ser um lápis para contorno, poderia deixar minha boca seca e não ficou. Comenta aí se vocês também usariam. Se você tem esse lápis ou algum lápis assim, você também usa com batom. Bom, gente, essa foi a resenha. Bem rapidinha, mas para compartilhar com vocês essa novidade que eu recebi. E, Cintia, você arrasou na escolha. Eu fiquei muito surpresa realmente com o produto. Gostei muito de testar. E é sem dúvidas mais uma novidade que a Avon arrasou. Eu estou olhando aqui, gente, porque eu achei incrível essa cor. Se você quer adquirir esse e outros produtos da Avon, corre lá na lojinha da Cintia. Ela tem um espaço dentro da Avon. A entrega é feita diretamente pela Avon. Então, você pode ficar super tranquila. Vem tudo embalado e chega muito rápido. E o site é de confiança. E daí, vocês vão estar comprando na mão da Cintia, que é uma parceira aqui do canal. E ela coloca várias promoções também de produtinhos da Avon. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá bom? Deixa seu like se você curtiu. Se você quer ver outro produto da Avon aqui, comenta aqui também. Que eu vou conversar com a Cintia e quem sabe a gente não consegue trazer aqui para resenhar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!